A Universidade Federal de Rondonópolis, UFR, no estado do Mato Grosso, anuncia a todos o período de inscrição de novo concurso público que tem como objetivo a contratação de 51 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados em única etapa, por meio de dar prova objetiva, que está prevista para ser realizada dia 19 de novembro de 2023, sendo composta de 40 a 60 questões.